O Corpo de Bombeiros Marco Aurélio, devido a compromissos inadiáveis, ele não pôde comparecer. Mas, eu prometi aos senhores as boas-vindas, uma boa estada e um bom congresso a todos. E dizendo que o Corpo de Bombeiros, como no órgão de prevenção, como no órgão que ele está atuando na área, tanto na prevenção como na parte operacional, tem muito a ver com essa parte educativa, com a parte de educação pública, na área de proteção contra incêndio e segurança contra incêndio. Então, seminários, congressos, congressos, tem um ponto de nossos objetivos, que era prevencionista. A prevenção do Corpo de Bombeiros é um eixo, é um pilar estratégico. E a gente apoia muito esse tipo de evento e gostaria que todos os estudantes tivessem um apoio estável e os conhecimentos transmitidos e que fossem adquiridos. A gente também convida os estudantes a participar junto com o Corpo de Bombeiros. A gente sempre procurou interagir com a sociedade necessária preventiva. A nossa mora, a nossa legislação e segurança contra incêndio, está atualmente sendo revisada. A gente acredita que no próximo ano a gente já tenha algum texto base. E vamos colocar isso à disposição de toda a sociedade, para que os funcionários também nos ajudem a aprimorar a nossa legislação prevencionista. Também dentro de uma nova gestão de comando de bombeiros, a gente está simplificando muitos procedimentos. Tanto a parte de análise de projetos como de mistoria. E passando a responsabilidade para os projetistas e para o engenheiro. Então, dentro desse contexto, que a gente está revisando a nossa legislação. Está incorporando muita tecnologia em termos de TI, informação, tecnologia de informação. Informatizando os procedimentos. Hoje, a parte de mistoria já está bem informatizada. E no ano que vem, a ideia nossa é já colocar também a parte de análise de projetos de bancos totalmente informatizada. Ou seja, isso vai otimizar bastante o custo e o tempo dos projetistas e dos engenheiros. Ao passo que as plantas serão eletrônicas, através do portal do corpo de bombeiros. Você consiga fazer o upload dessas plantas. E a análise vai ser eletrônica e o resultado é eletrônico. Ou seja, evita deslocamentos desnecessários. E otimiza bastante o tempo, tanto do projetista como também do corpo de bombeiros. Então, dentro dessa linha, a gente está trabalhando a nossa revisão da nossa legislação. Passando essa responsabilidade para o engenheiro. Em alguns casos, isso já está acontecendo agora. Em alguns casos, o bombeiro pega uma ente, uma deparação, um formulário de engenheiro. E faz a mistoria posteriormente ou por amostragem. Passando essa competência totalmente para o engenheiro. Em caso, lógico, prazo de menor risco. E isso vai se avançar. Eu acredito que na próxima revisão, algumas legislações de baixo risco. Mesmo que tenha uma área significativa, acima de 750 anos de falha. A gente também vai passar algumas responsabilidades de vistoria para o engenheiro. E ficar mais com a fiscalização. Ou com uma vistoria, uma inspeção por amostragem. Então, essa é a linha nossa de simplificação de procedimentos e de informatização do sistema. E a gente quer que os senhores participem também, com as sugestões. Acesse o sistema. Hoje, o nome do sistema é Via Pass, o nome deles. Está disponível na nossa página. E dentro e em breve, estaremos colocando também toda essa legislação de segurança acontecendo no estado de São Paulo. À disposição dos senhores para as sugestões. Então, encerrando a longa noite, a gente deseja um apoiestado, um bom dia. Hoje e amanhã. Com os bons conhecimentos que sejam transmitidos. E amanhã também estaremos falando um pouquinho mais sobre a estrutura do governo, sobre a nossa legislação e uma palestra. Então, quero desejar a todos um bom congresso. Um bom dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.